Fala aí galera, tudo certo? Nando Costa aqui. Vamos chegando no quarto status da oitava faixa aqui do Mix Nando. Se você não se inscreveu ainda no canal, não deixe de se inscrever e marcar para receber as notificações. Nesse status aqui, basicamente vai pontuar quem falou alguma coisa de reverb, ambiências, delays, né? O pessoal já veio comentando desde o último status aí, mas eu acho que nesse ponto é o ponto que realmente ambiência começa a chamar atenção, né? Da gente não ter trabalhado ainda. Qual que foi o meu conceito ao pensar em ambiência? Assim como eu tenho falado, e quem não assistiu ainda o vídeo que eu fiz especial falando sobre reverbs, utilização de reverbs também, recomendo assistir que tem várias dicas legais lá, tá? Mas o lance é o seguinte, cada música, cada estilo, cada arranjo a gente vai tratar de uma forma. Muitas vezes eu trabalho com o mesmo reverb para tudo, muitas vezes eu divido em vários reverbs, 4, 5 reverbs na música, dependendo do arranjo, do estilo. Nesse tipo de música aqui, quando a gente fala em música pop de uma forma geral, a gente tenderia a trabalhar mais tipos de reverb. Até mesmo porque a gente tem elementos muito específicos, às vezes tem um elemento eletrônico, alguma coisa muito específica que você vai utilizar um reverb curto, um reverb para dar um efeito especial, enfim, várias coisas. Mas não é bem esse caso aqui. Apesar de a gente estar abordando essa música com uma linguagem, entre aspas, mais pop, né? Até mesmo por causa da bateria, do baixo eletrônico ali, mas a gente não está trabalhando tantos tipos de reverb. Eu não trabalhei tantos tipos de reverb, eu trabalhei apenas dois reverbs aqui. Então eu trabalhei um reverb meio que global para unir os elementos, né? Porque a gente tem bastante coisa acústica, apesar de ter essa pegada eletrônica no chão, né? Mas os violões, a gente tem basicamente os violões e o piano fazendo a harmonia. E eu trabalhei um reverb separado para voz, tá? Então eu trabalhei um reverb hall para base como um todo, para criar uma liga na música, né? Eu não utilizei nenhum tipo de reverb na bateria, tá? Nesse loop aqui, porque é um loop bem forte, bem seco mesmo, né? A gente vai discutir alguns pontos. Teve alguns pontos que a galera comentou aí, que de repente no próximo status eu vou comentar também. Mas no primeiro momento eu não estou trabalhando com reverb. Eu trabalhei o reverb hall em todos os elementos, exceto a voz, que eu estou utilizando um reverb plate. E algumas pessoas comentaram também, até no status anterior e nisso também, a utilização, sugeriram na verdade, a utilização de um delay na voz. E foi isso que eu fiz, tá? Quando a gente trabalha com um delay, qualquer outro tipo de efeito baseado em tempo, né? Tudo isso que a gente está falando, reverbs, delays, quando a gente fala de flanger, quando a gente fala de chorus, tudo isso é o que a gente chama de efeitos baseados em tempo. Ou seja, basicamente você está trabalhando um sinal e de alguma forma você está trazando esse sinal em relação ao tempo e você vai criar uma interação com o sinal original. E aí geram esses efeitos que são interessantes para a gente fazer o que a gente chama de cola na mix, né? Então eu trabalhei um delay aqui na voz. A utilização do delay é mais ou menos parecida. O processo, o método que eu trabalho, que eu utilizo para criar e inserir os delays dentro da música é mais ou menos aquele mesmo que eu explico no vídeo de reverb, né? Para a gente sempre trabalhar, tentar colocar o track bem alto, né? Você faz a mandada bem alta do delay e você ouve como é que aquele delay vai ser somado no todo, né? Como ele vai ser constituído. E ele vai ser tratado como um track. Assim como eu falei que os reverbs são tratados como tracks individuais mesmo, né? Que a gente pode equalizar, comprimir, abrir imagem estéreo, distorcer, fazer qualquer coisa. O delay é a mesma coisa, né? E dessa forma a gente consegue abrir a nossa mentalidade para a utilização de efeitos, delays, reverbs, coros e assim por diante também, né? Então basicamente foi isso que eu fiz. Eu trabalhei um delay aqui, uma maquininha de delay do próprio Pro Tools, tá? Uma dica que eu dou para várias pessoas aí quando estão configurando o delay estéreo, essa dica aqui é bem legal. Se você tem um delay estéreo configurado com o mesmo tempo dos dois lados, né? Exatamente o mesmo tempo, na verdade você não vai ter uma sensação de estéreo. O que eu faço muitas vezes é achar o tempo do delay. Por exemplo, eu sincronizei o tempo do delay aqui junto com a música. A música está em 115 BPM, né? Quando eu clico aqui, eu marco para o delay ler em colcheia também, tá? E aí ele já determina o tempo, que aqui no caso deu 260 milissegundos, tá? Se eu pegar um dos lados do delay e atrasar, por mínimo que seja, aqui eu coloquei um milissegundo mais lento do lado direito. A gente já cria uma sensação muito louca de estéreo aqui. E a gente dá uma abertura gigantesca, tá? Então esse tipo de recurso eu uso bastante. Às vezes eu quero um tempo sincronizado com a música, então eu faço esse trabalho aqui. Simplesmente eu atraso um dedinho, um milissegundo aqui. Eu já crio uma sensação de abertura sem necessariamente ter um vínculo com o tempo. Muitas vezes também eu trabalho delays sem seguir o tempo, sem sincronizar com o tempo, que é muito legal também a gente desvincular o delay do tempo. A gente cria atmosferas, coisas mais fluidas até, enfim. Tem vários assuntos legais para a gente trabalhar com efeito, mas não vai ser nesse vídeo que eu vou falar, tá? E aí trabalhei também uma equalização. Depois que eu fiz esse delay, eu quis abrir um pouquinho a sonoridade dele, né? Tirei um pouquinho de médio grave para ele encaixar melhor na música. E tirei grave aqui, trabalhei um low pass também. Isso aqui tudo é consequência direta da forma como essa regulagem do delay foi inserida no contexto do arranjo, tá? Então, assim, não tem regra como que eu equalizo um delay na música. O lance é você compreender como se fosse um track separado. A mesma coisa o reverb plate aqui, por exemplo, ele tem uma equalização depois. Então, eu já trabalhei todo o ajuste aqui nesse plate de filtragem, a gente tem um filtro aqui na entrada, a gente tem uma equalização nele também, né? A gente tem a regulagem aqui do decay time, pré-delay e tudo mais. Aí a consequência disso dentro da música ainda pediu para eu fazer um ajuste mais fino de equalização. Então, eu inseri um equalizador depois. Se eu precisar, muitas vezes, às vezes eu faço até de forma criativa, às vezes não, às vezes a gente precisa para fazer o encaixe mesmo. Eu trabalho um compressor depois do reverb, tá? Não é regra, nem sempre eu trabalho, mas às vezes sim. E o reverb hall que eu trabalhei foi esse Lex com o 224 aqui da Universal Audio. É um reverb que eu uso ele bastante. Ele tem uma sonoridade que lembra bastante coisas dos anos 80, assim. Então, em sonoridades específicas, quando eu sei a cor do reverb que eu quero, eu venho direto para essa máquina aqui, que ela funciona muito bem, tem uma qualidade bem legal também. Mas tem uma sonoridade bem específica. Às vezes, se eu quiser um reverb sem ser tão colorido, eu parto para máquinas um pouco mais transparentes. Essa aqui já tem uma coloração que eu gosto para esse tipo de situação, tá? Então, eu trabalhei isso, inseri os reverbs e, como consequência, eu precisei fazer alguns ajustes nas coisas que a gente já havia trabalhado, mas foi bem pouca coisa mesmo. Eu comprimi um pouquinho mais a voz. Eu simplesmente peguei aqui e baixei o threshold. É legal no C4 que você pode simplesmente clicar aqui, ó. E quando você baixa o threshold, na verdade, ele sincroniza o threshold de todas as bandas, tá? Então, isso aqui é bem prático. Quando você achou o balanço, né? E aí você chega assim, ó, eu quero comprimir mais. Quando você fala comprimir mais o sinal, é simplesmente abaixar o threshold como um todo, tá? Então, foi basicamente isso. Aí, remanipulei alguns volumes também. Porque a disposição dos reverbs altera o espectro de cada elemento e altera a forma como aquele elemento estava integrado dentro da mix também, né? Retrabalhei um pouquinho da equalização do solo aqui. Porque quando eu inseri o reverb, os solos ficaram um pouquinho mais escuros, né? Fiz isso. Basicamente, nos violões também, quando eu inseri o reverb, eu senti necessidade de abrir mais. Então, eu comprimi mais o violão, apertei um pouquinho, dei um pouquinho mais de brilho e dei um pouquinho de média alta também, que não tinha nesse violão aqui. Tirei um pouquinho mais de médio grave. Então, eu dei uma sensação um pouquinho mais vibrante pros violões aqui. Até trabalhei um limiter pra segurar bem a pontinha, pros teus violões brilhantes, mas sem a ponta chamar atenção, né? Então, foi basicamente isso que eu fiz aqui. No baixo eu não fiz nada, só inseri um reverb. No bongo e no guiro eu inseri o reverb e retrabalhei também um pouquinho a estética, né? Então, chegou num ponto de eu ter que comprimir um pouquinho o guiro e comprimir um pouquinho o bongo como consequência estética de eu ter inserido o reverb e ter mexido no cenário todo da mix, né? Então, eu trabalhei compressões bem diferentes nos dois, né? No caso do guiro aqui, uma compressão sutil até, de certa forma, porque ele só estava encostando no guiro mesmo só pra desenhar. No release manual aqui, um release um pouco mais médio pra lento, tá? No bongo eu trabalhei no release automático e trabalhei uma compressão também bem suave, com um ratio bem menor, só pra também segurar, basicamente pra controlar um pouquinho dos médios graves do bongo e deixar ele um pouquinho mais vivo, a sonoridade um pouquinho mais leve, tá? Então, eu tô deixando na música o peso mais pra bateria, né? Pro loop eletrônico ali e pro baixo também, tá? Então, foi basicamente isso que eu fiz. Vamos seguir aqui ouvindo a música, aguardo o comentário de todo mundo aí pro próximo vídeo. Espero que vocês curtam e vamos seguindo na nossa jornada dessa mix aqui que tá ficando legal. Valeu, galera, vamos lá. Ela tá sempre bela e sabe se arrumar Usa roupa de grife e gosta de gastar Além de tudo isso, ainda tem força no olhar A beleza brasileira que eu fui me apaixonar Ela tem no seu sonriso a mar mais linda de uma mulher Tem delicadeza, mas também sabe o que quer Acenderam-se as luzes, o show vai começar Atriz de Hollywood e burguesinha está no ar Vai ser emoção, explode o coração A cena de um filme que jamais imaginei Confesso que chorei ao ver você partir Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Precisando estou aqui Ela tem no seu sorriso a mar Sua arma mais linda de uma mulher Tem delicadeza, mas também sabe o que quer Acenderam-se as luzes, o show vai começar Atriz de Hollywood e burguesinha está no ar Vai ser emoção, explode o coração A cena de um filme que jamais imaginei Confesso que chorei ao ver você partir Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Precisando estou aqui Se o good bye Se o good bye Precisando estou aqui Se o good bye Se o good bye Precisando estou aqui Beleza galera Um último detalhezinho que eu esqueci de falar aqui Eu inseri um equalizador aqui no master Basicamente estou utilizando um high pass filter em 25 Hz Foi só isso que eu utilizei Só para controlar a soma do grave da bateria Do loop ali do kick Com o baixo E é isso Valeu até o próximo vídeo galera E é isso